A dica de hoje é ótima para os fãs de uma boa trama turca. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre uma nova mulher. A nova série turca romântica e comovente da Netflix que você vai amar assistir. Pra começar, eu quero te pedir pra ir deixando o seu like, comentando e compartilhando, porque aqui no Descubra você encontra sempre ótimas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. E tem ainda uma playlist especial dedicada a séries e filmes turcos. Pra conhecer mais, é só clicar no card aqui em cima. Uma Nova Mulher é a nova série turca da Netflix, escrita por Nuran Cid. A trama traz os papéis principais do Babu Kustum, conhecido por atuar no sucesso Dinheiro Sujo e Amor, Murat Bos, Sedar Bakan e Boncuk Yumaz. Uma Nova Mulher conta a história da amizade de Hadar, Sevi e Leila, e começou na universidade e se transformou em uma amizade que lhes dá força, mesmo nos momentos mais difíceis ao longo dos anos. Hadar é uma cirurgiã geral de sucesso, Sevi e uma advogada ambiciosa, e Leila decidiu não trabalhar e vive uma vida confortável com o marido e o filho. Essa amizade passa por seu maior teste depois que Sevi e diagnosticada com câncer. Ela vai atrás de uma esperança completamente diferente em vez de ir ao hospital como Hadar queria. Ela pede a Leila para levá-la a Avalique para encontrar um homem misterioso chamado Zaman. As três partem juntas nessa viagem e o que elas ainda não sabem é que essa jornada vai mudar completamente as suas vidas. Uma Nova Mulher é uma série emocionante, romântica e esperançosa que nos mostra que muitos impassos na vida podem ser superados aceitando o passado, mesmo que ele não possa ser mudado. A primeira temporada da série estreia em português no Netflix em 28 de julho com 8 episódios e a segunda temporada também já está confirmada. E você, vai colocar uma nova mulher na sua lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita também para compartilhar o vídeo e o canal com quem gosta de boas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades.